Bora de rotina capilar pro mês de outubro? Já separei aqui minhas máscaras para o meu cronograma. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles. Sejam todos bem-vindos. Quem me acompanha sabe que faz uns dois meses, há três, não, esse é o terceiro mês que eu venho trazendo pra vocês a minha rotina de cuidados mês a mês. Eu tô trocando todos os meus produtos, ou melhor, quase todos os meus produtos do box, né? Alguns ficam fixos lá. Pra conseguir usar tudo que eu tenho. Desperdício não dá. Já peguei produto perto de vencimento, peguei produto que tinha um restinho pra acabar e conseguir acabar. Produtos que estavam há um ano guardado no armário e eu não usava e produtos muito bons. Coloquei ali, tô usando, daqui uns dois, três meses coloco de novo, né? E com isso a gente reaproveita nossos produtos. Gente, não dá pra deixar produto parado. Então, bora usar tudo que a gente tem. Vamos revezar aí todo mês, muda o shampoo e condicionador, muda as máscaras, né? Pra gente conseguir usar tudo que tem. Então, hoje eu vou trazer pra vocês o meu cronograma de outubro, que eu já estou fazendo. E se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita, fica por aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica. E se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like. Bora começar essa lista? Dessa vez diminuiu, tá? Eu só deixei cinco produtos. Por que que eu só separei cinco produtos? Das outras vezes eu peguei mais produtos, seis, sete máscaras e acabei não usando. Meu cabelo, ultimamente, não anda pedindo muito tratamento. Então, eu uso uma dessas máscaras que eu separo e uma máscara que tá ali pra ser resenhada. Então, durante a semana eu faço aí no máximo uns dois tratamentos e no resto é shampoo e condicionador. Então, shampoo e condicionador, geralmente eu trago bastante, né? Uns seis, sete duplinhas pra revezar, porque é uma coisa que eu uso muito, mas máscaras eu tenho usado pouco, tá? Então, bora começar. Hoje já vou começar pela máscara gringa, tá? Eu não lembro se essa aqui já entrou em alguma listinha da minha, mas eu preciso acabar com essa máscara da Alphapass. É da linha Nutritive. Gente, tem um restinho. Eu preciso acabar com essa máscara. Fica ali, rodando e a gente acaba o quê? Deixando vencer. Não pode. É uma máscara intensamente cheirosa. Tem um cheiro floral, um cheiro adocicado muito gostoso. E ela entra na etapa de nutrição. É uma nutrição muito boa, que traz um peso pro cabelo, uma sedosidade, uma maciez. Eu acho que aqui dá pra duas vezes de uso, tá, gente? Olha, tá bem aqui embaixo mesmo. Não tem nenhum centímetro de altura. Ó, tem sim, tem um centímetro de altura. É, aqui eu acho que dá umas três vezes de uso. Nem sei se eu vou conseguir acabar com ela. Mas, enfim, né? A primeira escolhida aqui é essa máscara da linha Semidilino, da Alphapass, da linha Nutritive. Essa aqui da embalagem Cor de Rosinha, tá, gente? Nossa, é muito cheirosa. O cabelo fica impregnado do cheiro por dias até a próxima lavagem, tá? Produto importado, eu escolhi justamente esse pra ver se eu consigo acabar de vez com esse produto. Reconstrução. Como eu falei, meu cabelo não anda pedindo muitos tratamentos. Ele vai se dando melhor com tratamentos mais leves. Então, reconstrução muito pesada. No momento, ele não tá precisando. Porque, assim, meu cabelo, ele tem química. Mas, essa ponta aqui, ó, faz meses que eu fiz. Tanto que minha raiz tá enorme, né? Eu andei fazendo até umas mexinhas aqui só na franja pra iluminar. Mas, minha raiz já tá aqui embaixo. Então, o cabelo, a química já tá ali bem assentadinha no fio, né? E ele não anda pedindo muito tratamento. Então, pra reconstrução e também pra acabar, essa minha aqui, que é o xodó da minha vida Complete Repair, da Amandie. Esse aqui, se eu não me engano, é meu quinto frasco. Eu uso faz mais de 5, 6 anos. Olha, tá vendo? Ela também tá lá no finalzinho. Não garanto que eu vou conseguir acabar com ela em um mês. Hum, tem um cheiro gostoso, amendoado. E o que eu gosto dela, que ela é uma reconstrução rica em aminoácidos, tá? E também traz um pouquinho de hidratação. Então, ela não é uma reconstrução que traz rigidez, traz encorpamento. Mas, ela traz uma boa reparação pro cabelo. Eu acho que essa aqui vai ser a última vez que eu vou comprar a Complete Repair, gente. Porque não dá mais pra ficar comprando máscaras que eu gosto. Porque eu tenho muito produto. Então, essa aqui é pra dar adeus mesmo. Quem sabe, futuramente, até compre de novo. Porque eu amo essa máscara. Eu acho que da Amandie é uma das máscaras que eu mais gosto e que eu uso faz muito tempo. Então, pra etapa de reconstrução, essa Complete Repair da Amandie. Tomara que eu consiga acabar com ela. Máscara de hidratação misturada com um pouquinho de detox, tá? Essa aqui é muito levinha. Traz um efeito de cabelo solto, cabelo leve. Pra aquele dia que eu quero usar um shampoozinho e uma máscara que já me traga o efeito de hidratação e de emoliência. Tipo, de condicionador. É a Detox Limão Mais Chá Verde da Nieli Gold. O shampoo eu consegui acabar com ele. Ele entrou no mês passado na minha lista de shampoo e condicionador. O condicionador ainda tem um pouco. Mas a máscara eu não uso muito, ó. Tá vendo? Ela tá quase cheia. Ela tá aqui, ó. Mas ela é tão boa. Nossa, gente. Como é que pode ser tão cheirosa? Você sente o limão, mas você sente um doce junto? Nossa, que máscara cheirosa. Ela é tão boa quanto o condicionador. Então, ela também serve como condicionador. Tá? Pra você usar menos produto. Você passa no cabelo mais molhado e deixa um minutinho. E como máscara, você passa e deixa 3, 5 minutos no fio. Você vai ter um efeito um pouquinho mais de hidratação. Ela tem extrato de cana-de-açúcar, que traz uma super hidratação. Extrato de limão, extrato de maçã. Então, é uma máscara muito levinha, gostosa pra usar no dia a dia. Pra quem tá com o cabelo bem ressecado, ela traz realmente uma sedosidade nas pontinhas. Uma maciez, um cabelo solto, um cabelo leve. É um cabelo muito cheiroso. Eu amo o cheiro dessa linha. Então, a minha hidratação super levinha desse mês é essa Detox da Nieli Gold, tá? Bom, nutrição com Q de reparação. Gente, eu não resisti. E deixei essa aqui, que é lançamento da Eudora, que é a Pro Cronology, pra usar. Ela vem com duas ampolinhas. Então, se eu quiser usar ela sozinha, ela traz aqui nutrição reparadora. Aqui fala que a base é hidratação. Ela tem proteínas vegetais e o efeito dela é um peso maravilhoso pro cabelo. E se eu quiser mudar um pouquinho, eu tenho aqui o potencializador de nutrição e o de reconstrução. Que cá, pra nós, eu achei bem fraquinho. Não vi muita diferença. A máscara sozinha dá conta do recado. Gente, ela é perfeita. E eu acho, assim, que é uma das melhores máscaras que a Eudora já fez, tá? Fora que o cheiro... Nossa Senhora, eles arrasaram. É um cheiro de perfume maravilhoso. Lembra, realmente, perfume importado. Fica no cabelo por dias. Enquanto você não lavar o cheiro, não sai do cabelo. E ela me traz um efeito lindo pro cabelo. É viciante o uso dessa máscara, sabe? Ela traz peso, traz um cabelo domado. Um cabelo sedoso, com toque aveludado. Muito gostoso mesmo. Então, eu deixo essa aqui pra aquele dia coringa. Ou ela é nutrição, ou ela é reparação. Hidratação, ela até traz um pouquinho. Como a glicerina, o ácido lático, que ambos trazem hidratação. Mas ela tem as proteínas vegetais. Tem a creatina, tem a biotina, né? Que traz aí um pouco de reparação pro cabelo. Fica aqui mais um produtinho que eu vou usar esse mês. Porque essa aqui eu garrei um amor. Pro Cronologia da Eudora. E pra finalizar, vai entrar mais uma de hidratação. Mas é a hidratação que doma o cabelo. Que deixa o cabelo, assim, lindo, maravilhoso. Aliás, eu usei ela hoje. Porque eu tô viciada nessa máscara, gente. Resenha não saiu ainda, tá? Sai em breve. Então, eu não vou falar muito dela. Que é a nova linha da Karol Kiyoko. Gente, essa aqui é a Hidra Matrix da Karol Kiyoko. Com a Left Cosméticos, tá? E ela é uma hidratação. Olha como já tá minha máscara. Acredita e se quiser. Tem 10 dias que chegou aqui. Já tá aqui, gente. É viciante. É viciante. É uma máscara. Dá pra usar todos os dias. Se você quiser. Porque realmente ela é hidratação pura, tá? Mas tem um ativo aqui. Que vai te trazer reparação também. No vídeo eu vou explicar tudinho pra vocês, tá? Mas essa aqui tem que ficar no meu box esse mês. Porque realmente tô viciada. Aliás, não sou ela. A linha toda é espetacular, tá? Eu lavei com a linha completa hoje. Olha como esse cabelo tá bonito, gente. Ó. Olha o movimento. Olha a sedosidade, hein? Só aviso vocês, gente. Se vocês experimentarem essa aqui. Essa máscara. O Livin da linha. Ai, não vou contar mais nada. Não. Então, minha última escolhida pra esse mês. Que é hidratação também. Meio mais hidratação com peso. Cabelo domado. Cabelo sedoso. Cabelo alinhado, tá? O cheirinho dela. Eu não vou contar. Eu vou contar no vídeo. Mas olha a cor. Tanto que, ó. Eu tô com a unha da mesma cor, né? Porque eu gravei já o vídeo. A resenha dela. Hum. No vídeo eu conto mais pra vocês, tá? Então, essa aqui vai ficar no meu box. Esses dois orçamentos aqui. Conquistaram meu coração esse mês. E eu não aguento. Tenho que usar. Então, eu dei uma roubadinha. Não peguei as que estavam encostadas esse mês. Coloquei duas recentes. Mas tem as mais antigas aqui. Então, bora acabar com aquelas que estão finalizando. E essas aqui que chegaram agora. Que conquistaram o meu coração. Mais uma escolhida de hidratação. Que é da Karol Kiyoko com a Left Cosméticos. Hidramatrix. Aguardem essa resenha, tá? Então, é só, gente. Chega. Só cinco máscaras. E eu vou ver se eu vou conseguir usar todas elas, tá? Então, deixa aí embaixo o que você separou pra usar esse mês de outubro. De máscaras. Qual cronograma você montou aí? Me conta que eu quero saber tudinho. Então, é isso, meus amores. Por hoje é só. Mês que vem eu volto com um novo cronograma. Com nova lista de shampoo e condicionador da minha rotina capilar pra vocês. Então, por hoje é só. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Beijos no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.